Boa noite. Na sessão da Câmara dessa quinta-feira, nós tivemos alguns assuntos sendo debatidos aqui na Câmara de Vereadores e o que chamou mais atenção foi que a sessão hoje, vereador Marcelo, foi de extremos. Teve projetos vindo do Executivo Municipal para votação dos vereadores, mas também, infelizmente, você ficou sabendo que alguns projetos não vão poder ter andamento porque se perdeu essas verbas federais. Eu queria que o senhor falasse um pouco para mim sobre essas duas situações. Bom, nós já falamos em outros momentos a respeito dos restos a pagar, que são recursos tanto oriundos de projetos dos ministérios como também de emendas parlamentares. Então, alguns projetos que se perdem nos recursos, seja pela burocracia estatal, seja pela demora em apresentar os projetos, mas principalmente o que eu tenho apontado desde o início dessa legislatura, desde 2009, portanto, que é a lógica inversa de encaminhamento dos projetos. O nosso primeiro passo que nós deveríamos ter é justamente o planejamento da cidade em que nós tenhamos aquilo que nós queremos e a partir do momento que se tem aquilo que se quer, se faz o projeto, se busca o recurso especificamente para aquela finalidade. Qual é a lógica de hoje, muitas vezes, é que primeiro se busca o recurso. Exemplo deste, que já falo de muito tempo, porque esse é um recurso já anterior a 2009, que é especificamente, como citei hoje, a questão do ginásio do bairro ferroviário. Então, primeiro se busca o recurso, a emenda, e aí se tem o recurso disponibilizado para a execução do projeto. Aí vai se fazer o projeto. E depois de fazer o projeto, vai se ver onde instalar esse projeto. Então, tem dois exemplos que eu cito frequentemente. Um do bairro ferroviário, que primeiro se tinha o dinheiro, se definiu fazer um ginásio no bairro, depois se discute com a comunidade se é o ginásio e depois onde vai ser o ginásio. E muitas vezes não se tem o terreno para o ginásio e isso inviabiliza a execução do projeto e se perde o recurso. Da mesma forma como aconteceu com o bairro de Ibaúva. Então, primeiro se buscou o recurso, se propôs fazer um ginásio na praça. Aí a comunidade rejeitou essa ideia. Então, foi feito um outro projeto em cima de uma quadra de areia, que a comunidade também quer a quadra de areia e queria uma revitalização da praça, não queria aquilo que estava proposto. Então, provavelmente também se perca o recurso por estar direcionando para aquilo que não se quer. A lógica correta, no meu ponto de vista, é quando primeiro se planeja, se define aquilo que se quer fazer e aí sim se busca o recurso adequado ou no ministério ou através de uma emenda parlamentar. Os recursos maiores estão nos ministérios, não nas emendas parlamentares. E isso temos que ter uma lógica, como já disse, de planejamento para que possamos ter maior resultado. O que acontece da forma como está sendo feito hoje? O bairro ferroviário já contava com esse ginásio, já foi prometido, já foi anunciado, já se criou expectativa, já se falou onde seria e agora temos que dar a notícia que o recurso foi perdido. Então, tu cria uma frustração, uma indignação e todos se tornam iguais políticos que prometem e que depois as coisas não acontecem. O que disse hoje e que nós temos que combater e que é uma nova forma de fazer política, é um compromisso que nós devemos assumir com as comunidades, principalmente nos municípios, que é onde a gente encontra o cidadão no dia a dia, que é onde eu vejo o vereador com maior facilidade, onde eu encontro o prefeito, onde eu posso cobrar cara a cara, não da mesma forma como os deputados federais, o governador ou a presidente da república, que dificilmente eu vou ter acesso a um dia poder dialogar com ela, mas no município nós começarmos essa mudança, onde não se criam essas expectativas, onde não se prometa aquilo que não se pode cumprir e que efetivamente se execute aquilo que se planeja. Então, eu penso que essa mudança deve acontecer, nós temos que trabalhar para que se mude isso, para que não sejamos todos, cada vez mais, desacreditados pela população. O senhor acha que esse problema parte também, muitas vezes, da falta de ação das associações de bairros, que poderiam ver entre os moradores quais seriam as melhores formas de adaptar esses projetos? Eu acredito numa gestão pública, numa gestão do município, a partir de alguns pilares. Um deles, que sempre defendo, já propus há muito tempo, que é a transparência. A comunidade tem que se apropriar daquilo que é dela, que são os recursos públicos, que é a gestão pública. Ela tem que ter conhecimento do que está acontecendo, ela tem que ser informada, ela tem que ter acesso a esses números. E a segunda é a participação. Se se envolve cada vez mais, se estimula a participação cidadã, a participação da sociedade, são melhores os resultados. Então, eu acredito muito que se deva estimular as associações comunitárias, que se deva dar condição para que ela exerça a sua função, debatendo e ajudando o Poder Executivo a gerenciar a cidade. Então, acredito que nós tenhamos um processo melhor, a partir do momento em que esses dois pilares, que é a transparência e a participação da sociedade, seja mais efetiva e que seja uma cultura ser trabalhada e mudada para o futuro melhor da nossa cidade. Bom, vereador, sua conclusão sobre a sessão de hoje? A sessão teve, como tu dissesse, uma série de projetos. Nós votamos hoje mais de dez projetos. E no final me chamou a atenção, né, quando uma pessoa que estava na plateia disse, ah, que bom que nós viemos na Câmara, porque a gente escuta que as coisas não andam porque a Câmara tranca, porque a Câmara inviabiliza os projetos. O que não é verdade, porque a Câmara não tem feito esse papel. A Câmara tem sido responsável e tem discutido os temas. Então, às vezes, os projetos não têm uma rapidez no seu andamento, porque eles não estão totalmente claros aos vereadores nem à população. Porque o papel do Legislativo é representar a sua população. Esse é o papel do contraponto que o Legislativo deve exercer. O Executivo propõe e o Legislativo analisa se é isso que a população quer e vota de acordo com esse entendimento do seu povo. Certo, vereador Marcelo. Obrigado pela participação. Bom, estamos encerrando mais uma transmissão aqui na Câmara de Vereadores, aqui na JPTV, onde você acompanha o que acontece no Legislativo Municipal. Tchau, tchau.